E após uma confusão, a mãe acabou esfaqueando o próprio filho no Jardim Campo Belo, aqui na cidade de Paranavaí. A confusão começou após ela tentar ameaçar duas sobrinhas, que por medo, acabaram se trancando dentro de um quarto e acionando a polícia militar. Eu conversei com a responsável pela comunicação do 8º Batalhão de Polícia Militar, a soldada Bárbara, que tem mais detalhes sobre essa ocorrência. Vamos ouvir. Na verdade foi a solicitação de duas vítimas, na verdade, sobrinhas dessa autora. Elas ligaram no 190 e relataram que essa tia chegou na casa delas alterada, proferindo ameaças. E em dado momento ela pegou uma faca e foi para cima dessas sobrinhas. Elas conseguiram se trancar em um quarto na casa e o filho dessa autora tentou conter ela, tentou segurar ela para evitar qualquer outra lesão corporal que viesse a ocorrer com as primas, no caso dele. E nesse momento que ele conteve ela, ela acabou ferindo a mão dele. Aí ele foi socorrido pela ambulância e a mulher aí, quando a chegada da equipe policial, ela tentou resistir ainda, tentou dar alguns chutes na equipe policial, mas foi contida, imobilizada e encaminhada à delegacia. Ela tinha alguma passagem pela polícia ou não? Não, a princípio não, foi mais essa situação aí, dessa briga, essa via de fato envolvendo as sobrinhas. Após toda essa confusão, o filho então foi atendido, foi encaminhado até a unidade de pronto atendimento aqui da cidade de Paranavaí e as partes foram encaminhadas então até a 8ª Subdivisão Policial de Paranavaí.